Silvano Sábis, o cantor apaixonado Acento News.net Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se o mundo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que devem é Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu e você já estava escrito nas estrelas Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Mas bateu Esse sorriso em cana Seu feed não eu Tá claro que sua decisão De me deixar Que afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu E as pequenas conversas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas erradas Tá sofrendo né Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Tá sofrendo né Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu E as pequenas conversas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas Ficadas erradas Ai já tô lido Com esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Ai já copo a pressão É só uma expressão Que você vê Tá sofrendo né Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Ai já tô lido Com esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Tá sofrendo né Tá sofrendo né Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Contatos para shows Contatos para shows 7133770777819 993478822 Um abraço a minha empresa José Alves Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda nua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mano Salles, o cantor apaixonado Assunto News.net E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Se amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Hoje eu pensei em você Bem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu faltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu faltaria, pagaria Tudo que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Música Silvano Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio o arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo E nunca mais ter o seu beijo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oh 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 Silvano Salles, o cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo, é porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Se tomba atrás de tombo, sem você Sem você Sou meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar Tá vendo essa lágrima aqui, foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo, é porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Você tomba atrás de tombo, sem você Sem você Sou meu desespero Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Dentro desse corpo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho, eu volto no estalar de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de gelo Que congela o meu orgulho, eu volto no estalar de gelo Seu Vano Salles, um cantor apaixonado Quando eu tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo ó, chegou um áudio Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei, vi avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Seu baronçalos falando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Tô indo embora Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 Silvano Salles, o cantor apaixonado Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não comei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão